A passagem do furacão Leslie por Portugal na noite de sábado para domingo, dia 14, provocou caos nas ruas. As rajadas de vento atingiram a velocidade de 176 km por hora e fizeram centenas de estragos. O pai de Ana Guilhemar ficou com o carro destruído na sequência da passagem do furacão e a filha fez questão de mostrar os danos. O carro do meu pai. Quando dizem que o furacão foi treta e que era tudo sensacionalismo, lê-se na legenda de uma fotografia partilhada na sua conta oficial de Instagram, onde é possível ver um dos vidros partidos. .